Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Nesta sexta-feira, abraçando aos nossos milhares de telespectadores que nos acompanham aqui pela TV, nos nossos horários habituais. E também, eu quero cumprimentar você que está nos ouvindo aí pela FM Assembleia 96,7. Você ouve o programa toda noite com som digital na 96 FM Assembleia, com você no Centro das Discussões. Você pode ouvir o programa na rádio e nos ver aqui na televisão, nos nossos horários habituais, aqui nesse horário da noite, mais tarde, nossa reapresentação especial, na manhã, antecedendo ao jornal Primeiro Expediente. Está no ar o programa e eu quero abraçar você. Final de semana chegando, aliás, é o último final de semana do pré-carnaval. Na outra semana já estaremos no carnaval. Que coisa boa a informação. Eu vou até conversar rapidamente aqui com meus convidados, porque o carnaval não é só a balfesta popular, ele dá um incremento econômico nas cidades, no Brasil. É impressionante a movimentação da economia com o ciclo carnavalesco aqui em Fortaleza. Começou a incluir com o Réveillon, dois dias. O pré-carnaval termina agora neste final de semana. E emendando com os dias do carnaval, a folia de Momo. Abraçando você, o nosso assunto hoje não é o carnaval. Aliás, é um carnaval, mas de boas notícias. Porque a Plataforma Ceará 2050, que é uma plataforma de planejamento estratégico de longo prazo, que é desenvolvida através da parceria do diálogo, do estudo, da responsabilidade, da pesquisa, de projetos, que visam impulsionar o desenvolvimento do Ceará nos próximos anos. Bom, essa plataforma, que a gente já conhece bem como ela funciona, porque eu já fiz outros programas, desde que ela foi lançada no governo do governador Camilo Santana, ela entra agora numa fase importante, que é a fase de institucionalização como uma política pública. O que é que é isso? A Assembleia vai se debruçar, porque vai entrar aqui em pauta até mais ou menos setembro desse ano, e os deputados vão discutir e vão aprovar, vão debater, vão ampliar, enfim, a Plataforma como um instrumento estratégico do governo, do Estado do Ceará, porque ela é um programa de Estado, que vai além dos governos. Mas o governador é humano, que vai, inclusive, enviar para a Assembleia este ano o PPA, que é o Plano Plurianual, que define as diretrizes das políticas para os próximos quatro anos, evidentemente, vai ter a seu dispor, o seu governo, da Plataforma Ceará 2050. E a gente vai falar sobre isso hoje no programa, porque isso é muito importante, essa questão do planejamento de médio e longo prazo, para a gente continuar impulsionando o Ceará para frente. Para falar do assunto, eu estou aqui com o coordenador-geral da Plataforma 2050, desde que ela foi lançada, ele tem vindo ao programa, e eu agradeço a parceria com o professor, com a Universidade Federal, com a Plataforma Ceará 2050. O professor José de Paula Barros Neto está aqui comigo, ele que é engenheiro civil, formação de graduação, também tem especialização em engenharia de produção, tem mestrado em gerente civil, tem doutorado em administração, e, inclusive, tem pós-doutorado na Universidade do Texas, lá nos Estados Unidos. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará, e já foi diretor do Centro de Tecnologia da UFC, da nossa querida universidade. Aqui comigo também, o doutor Júlio Cavalcante, ele é consultor da Plataforma Ceará 2050, mas ele conhece bem a ferramenta, porque ele foi secretário executivo da Secretaria de Planejamento e Gestão, o secretário Maia Júnior, que também esteve aqui no programa, e, dentre as atribuições dele, ele era responsável por coordenar projetos estratégicos dentro do governo, como, por exemplo, o Ceará 2050. É bacharel em ciência da computação, ele é mestre em administração, e é sócio da SB Consultores. Júlio Cavalcante, consultor da Ceará 2050, também aqui comigo, junto aqui com o professor José de Barros, lá da querida universidade, vamos falar sobre este assunto. Professor Júlio, tudo bem? Professor Barros, prazer mais uma vez. Eu já lhe considero um grande colaborador, o emérito aqui do programa Questão. Você é bem-vindo, professor. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui mais uma vez, conversando sobre esse projeto tão importante do nosso Estado, que é a Plataforma Ceará 2050. E o Júlio, você está nesse métier, não é? Sim. Porque estava junto com o doutor Maia, o doutor Maia veio aqui, me deu uma entrevista extremamente interessante, ele se emocionou, contando a história desse processo evolutivo do Ceará nos últimos anos, e que bom que o Ceará está sempre olhando para frente, não é, Júlio? Exatamente. Isso está muito claro aí, como eu estava antecipando, na própria história de 2050, no diagnóstico, mostra os pontos que nós avançamos, e tem aí também os desafios que nós temos que enfrentar, mas, como você disse no início, o avião está pronto para poder levantar voo. É um Boeing na cabeceira da pista, não é? Exatamente. E o vereador Delmano está sentado na cabine, não é? Para alçar voo, não é? Boa tripulação. Lá no governo, você era o homem dessa articulação, junto lá com o doutor Maia. Eu passei dois anos no planejamento de gestão, realmente, como você colocou, responsável pela questão de 2050, em parceria aqui com a fundação, e também participei da questão da restituração, da proposta de restituração do governo, o planejamento de tecnologia do Estado com a ETS, que também estava sob nossa responsabilidade, a parte de gestão de pessoas, como planeja pessoas, gente do governo inteiro. A CEPLAG funciona como um grande serviço compartilhado do governo, na parte de pessoas, de tecnologia, de processo, e de planejamento e gestão. E depois eu vim com o Maia, para esses últimos quatro anos, no desenvolvimento econômico e trabalho, exatamente por conta dessa também proposta de restituração do governo. Vocês entraram lá no Camilo, no primeiro Camilo. No primeiro Camilo e continuamos, depois do desenvolvimento econômico. E até a Isolda. E aí eu fiquei também com o Secretário Executivo, apoiando o Maia lá na CEDES. Interessante. E, aliás, o senhor deu uma informação aí, porque o senhor coordenava gestão de resultados, gestão de processos, gestão de pessoas. Eu fiz um programa sobre isso. É impressionante como isso é importante. O Estado focar a gestão de pessoas, as metas, os focos, para que as políticas definidas, elas realmente cheguem na ponta. Daí a importância de a gente ter essa visão de longo prazo. O pessoal disse que o 2050 começa... Não, o 2050 começou já. Agora, nós temos que ter desafios lá para poder construir esse caminho até lá. E aí a gestão para resultados, todo dia, para poder, com disciplina, a gente chegar nesse resultado de longo prazo. É isso que se faz política de Estado, não é, professor Zé de Baulo Parra? E agora o Senado 2050, como o senhor disse, na última vez que você veio aqui, chega nessa parte da institucionalização. Qual a importância disso? Bom, a grande importância disso, do projeto, é que a gente sabe que... Tem até um ditado que fala muito aí, que papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Então, o plano hoje está desenvolvido, como você já mencionou, a gente já falou aqui dele, em vários programas, mas ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter um processo. E a institucionalização vai proporcionar isso aí, porque aí ele vai deixar de ser um plano e vai ver um projeto... Uma política. Uma política de Estado. Então, você vai precisar acompanhar, fazer as devidas correções, os controles que forem necessários, para que ele possa se efetivar. E a gente sabe, o Júlio falou aqui bem, nós estamos olhando 2050. E a gente sabe que daqui para lá tem muita coisa que vai acontecer. E o plano precisa ser reestruturado em função do que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, por isso que a gente precisa dessa institucionalização... O curso pode ser corrigido. Com certeza. E a gente precisa dessa institucionalização e a gente vai precisar de uma governança do plano. O que é isso, professor? Governança. Porque essa palavra é uma palavra importante. Eu até já usei isso aqui. Mas é sempre importante, porque a gente fala para um grande público, na TV e notadamente no rádio, o que é que... Porque alguém pode dizer governança. É uma palavra bonita, mas governança é fazer funcionar. É, você fala... Porque, por exemplo, esse plano não é um plano só do governo. Ele é um plano do Estado. Então, por exemplo, ele envolve as universidades, as ações que estão sendo... Envolve a sociedade civil, envolve a iniciativa privada. E você precisa orquestrar isso aí. E essa governança vem nesse sentido de orquestração desse processo. Então, obviamente que o Estado é o mais forte, porque a visão de longo prazo é do Estado, é o que congrega. Mas ele tem essa governança, que é o que a gente quer implantar, em que, junto com o Estado, os outros entes da sociedade possam ajudar, acompanhar, cobrar. Então, essa é a visão da governança do Senado 2050. Essa minuta que a Assembleia deve receber é no final desse semestre, mais ou menos. O projeto que vai ser debatido pelos deputados, vai passar nas comissões técnicas, que ainda estão sendo montadas. Porque é sempre assim. Começou agora a legislatura, a 31ª, é uma legislatura que tem quatro anos, que é exatamente o período de mandato dos deputados eleitos na eleição imediatamente anterior. Foi essa, outubro de 2022. o que vem nessa minuta, o Paulo e Júlio? É um projeto de lei que vai definir quem faz o quê, quem é responsável por quê, como é que é isso? Bom, eu vou falar o Valder aqui, depois o Júlio. Os dois se complementam ainda, não tem problema. Bom, a ideia, nós criamos, na primeira fase do projeto, nós criamos um modelo de governança, que é, por exemplo, nós criamos alguns nodos que vão fazer essa governança. E esses nodos, essa governança que nós criamos, ela está agora, nós colocamos essa governança na lei para que ela possa ser institucionalizada. Então, nós temos lá um comitê estratégico que pega as principais lideranças do Estado. Então, esse comitê deve estar na lei. Está na lei. Criação de um comitê estratégico, quem é que deve formar esse comitê? Bom, assim, a princípio, o governador, o presidente do TJ, o presidente da Assembleia, os secretários. Não, não, ele é um comitê mais amplo, a proposta é ser em nove representantes. Certo. Porque senão fica muito grande. Fica muita Assembleia. É, e aí tem, por exemplo, o representante da iniciativa privada, o representante da academia. Para isso vai ter um fórum. Aí o fórum é uma entidade que nós estamos propondo aí em torno de 50 participantes. Tá. E aí também divide entre sociedade civil, sociedade civil, a iniciativa privada, a academia, o governo. Secretários, né? Aí entra alguns secretários. Não são todos, porque aí vai a gente também na nossa proposta. Também nós, até dentro de uma visão de descentralização, a gente tem os fóruns regionais, que aí são as 14 regiões de planejamento que vão ter seus fóruns que vão municiar. Que vão se articular com esse fórum grande. É, e vão trazer as informações, as necessidades de cada região. E aí tem também uma... Nós vamos ter uma secretaria que vai fazer essa operacionalização, que é uma parte mais, vou dizer assim... Isso deve ser uma coordenação da Casa Civil, né? Mais ou... Deve ser mais ou menos. É, isso aí está... É o governo vai decidir. É, isso aí é uma decisão do governo, certo? E temos também, além da secretaria, não tem uma plataforma, essa plataforma está sendo construída, em que a gente vai colocar os diversos indicadores e vamos trabalhar... Na internet. Na internet, vai ficar à disposição. Transparente, né? Transparente e vai monitorar o andamento dos programas, dos indicadores lá, né? Por exemplo, nós temos agora, saiu há pouco tempo o IDH-M, né? Nós crescemos bem, nós estamos próximos da nossa meta, a gente criou umas metas também. Então, 2025, 2030, 40, 50. Então, a plataforma vai fazer essa gestão dessas informações. Bom, até setembro, quando deverá chegar aqui a Assembleia, para que a Assembleia debata, prova, etc., 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 esse trabalho está sendo coordenado pela Fundação Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontinha, é isso? Vinculado à Universidade Federal do Ceará. Que está desde o início, fazendo essa ponte, academia, sociedade, governo do Estado, quando foi criada a ideia de pensar o Ceará 2050, né? Isso. Desde o início, a universidade, com o apoio da Fundação Astef, vem desenvolvendo esse trabalho como, pode ser assim, como de coordenação, e não de elaboração, certo? Assim, nós conversamos com mais de 6 mil pessoas, visitando o interior do Estado, conversamos conversas técnicas, conversas políticas e tudo mais, e nós fizemos essa orquestração. Então, acho que eu gosto muito de deixar isso claro, que nós fizemos foi todo esse processo, mas o que está lá refletido é fruto das discussões com a sociedade. Então, acho que é importante... E o que o senhor disse aqui, em outros programas que fizemos, que o programa acompanhou, até como uma forma de difundir para o conjunto da sociedade, através da nossa audiência, esse trabalho importante, que é uma política de Estado. Aliás, o Ceará, não é, doutor Júlio, ele tem se notabilizado. Quando a gente falou aqui do Boeing, na cabeceira, é porque nós somos, hoje, o Ceará é o Estado, resultado de boas práticas continuadas de gestão. Porque não se resolve o problema em quatro anos, nem em oito, que é um mandato em tese que um governador pode ter, dois mandatos que garantem uma reeleição. Não se resolve em oito anos. Principalmente, no caso do Ceará, eu queria aqui buscar um pouco da sua experiência de governo, porque qual é o principal desafio do Ceará hoje e onde a plataforma pode ajudar, doutor Júlio? Eu diria que é exatamente na melhoria da geração de oportunidades para as pessoas que aqui vivem. E isso passa exatamente... Emprego. Emprego, empreendedorismo. Sim, sim. Emprego e sim emprego. Gostei, empreendedorismo. Todo mundo vai ser funcionário do Estado, porque isso não existe. Exatamente. Aumento da riqueza que passa por aí, mas também melhor distribuição. E essa melhor distribuição, ela não é só na população, mas entre as regiões. Nós temos aí uma grande concentração de riqueza ainda na grande fortaleza. É mesmo? Grande fortaleza? E isso é mais de 50%. E isso não existe no mundo nenhum local que se desenvolveu sem haver uma boa distribuição dessa riqueza. No Brasil, nós temos o exemplo de alguns benchmarks, como é o caso de Santa Catarina, que exatamente se destaca no aumento da geração de riqueza exatamente por essa distribuição entre todas as regiões. Decentraliza mais. Exatamente. Então, esse eu diria... Por isso que é um Estado rico. A gente costuma usar muito aqui, isso desde o início das discussões do 2050, que nós temos 2% da riqueza do Brasil e temos 4% da população. Isso não é diferente do Nordeste. O Nordeste tem 14% da riqueza e 28% da população. Então, precisamos mudar essa lógica. A gente precisava, pelo menos, 4%. Isso seria, digamos, o grande desafio de 2050. E aí, só que isso, na verdade, ele se... Dobrar o PIB. Ele se repercute em outras várias ações e objetivos abaixo. A construção do 2050, como você já conversou aqui com o Barros Neto da outras vezes, ela exatamente começa por esse diagnóstico de 30 anos para trás, que passa por vários governos, onde se identificam alguns avanços, educação, o equilíbrio fiscal, a nossa política de recursos hídricos, entre outras, que fazem com que a gente consiga aí estar preparado para o grande salto. E traz também esse grande desafio da gente melhorar a geração de riqueza. O que foi feito até agora foi importante, era o que podia ser feito. Foi feita a atração de indústrias, principalmente nessa área de confecções, de calçados e tal. Mas agora, a gente precisa dar um novo salto. Inclusive porque nós temos essa condição a partir dessa educação, que foi bastante melhorada, começando o ensino fundamental, indo para o ensino médio, onde a gente já se destaca no IBEB, e também no ensino superior, com essa beleza de interiorização que nós temos. Ontem eu estava em Rússias, na Universidade Federal, lá do Ceará, que é um exemplo. Nós temos aí quatro universidades públicas, quer dizer, na verdade, três, quatro federais, porque agora se criou a Universidade Federal do Cariri, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Unilab, e a Universidade Federal de Sobral, que agora está sendo... E as estaduais. E as estaduais. Mas tem as estaduais. Nós temos o Instituto Federal, ainda com uma grande... São 22? Eu acho... 32. 32. 32. É, 33. E tudo interiorizado. Isso é o grande avanço. Então, isso é que permite a gente estar exatamente propondo esses grandes desafios. Essa educação de qualidade e interiorizada faz que a gente consiga, hoje, propor uma estratégia de desenvolvimento muito baseada no capital humano, na economia do conhecimento, que é uma grande oportunidade onde o mundo está buscando exatamente dar saltos. e aonde você vê o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, entre outros, que fez essa revolução. Coreia, há muito pouco tempo atrás, ela estava pior do que o Brasil. Isso. E hoje ela está, há anos e dois à frente. E a estratégia foi essa, muito baseada na educação, na questão dessa educação, também integrada com o setor privado, fazendo exatamente essa troca, trazendo as demandas e o profissionalizante. nós temos, é importante também lembrar, há 123, na verdade, eram 123 escolas profissionalizantes, está indo para 130 e tantas escolas, agora também, em todo o Estado, que formam jovens na área de computação, na área da saúde, na área do turismo. Isso tudo é que permite esse grande salto. Então, esse ambiente, respondendo a tua pergunta, quer dizer, nós temos esse grande desafio, mas, como você disse, nós criamos as condições para poder buscar desafios. Agora, o desafio é grande. Quer dizer, você dobrar, mesmo em 30 anos, essa participação na riqueza do Brasil, se você olhar estatisticamente, inclusive, as outras regiões e tal, de acordo com a própria política também de concentração que existe no país, é um grande desafio. Então, você tem que estabelecer objetivos, mensurações, indicadores e metas. Acompanhar e corrigir. E metas. Se eu quero chegar em 4% da população, da geração da riqueza, em 2050, como o Bairro Neto disse, eu tenho que fazer uma escada aqui, na verdade, não é uma escada, tenho que fazer uma curva acentuada. E quanto é que eu vou ser em 2025? Como é que eu vou ser em 2030? Como é que eu vou ser em 2035? E assim por diante. E fazer acompanhamento em períodos menores, que é exatamente os fóruns, para poder verificar que ações que foram propostas, que estão sendo feitas, se estão sendo realizadas, se estão dando os resultados que a gente precisa para que a gente consiga chegar. Tem que ter mensuração e acompanhamento constante. E aí, como o Bairro Neto disse, uma grande oportunidade para cada vez aperfeiçoar mais o próprio plano. O plano é um ponto de partida. Quando você faz um cruzeiro pelo Atlântico, o cara sai lá com o mapa do cruzeiro. Aparece lá um iceberg no meio do caminho, ele olha... As intempéries, uma tempestade... Ele olha para uma referência e consegue tomar boas decisões para poder fazer os ajustes. É assim que a gente enxerga o plano. O plano não pode ser pensado, e isso eu acho que desgastou muito os planejamentos estratégicos como uma coisa que é inestível. Não existe isso. Você, na verdade, tem uma referência para poder melhorar a gestão do seu dia a dia. E aí você tem que atuar sobre ele. Com o quê? Com indicadores, com as metas e acompanhando as ações que nada mais são do que alavanca para a gente conseguir alcançar as metas. Então, nós temos, como o Barros Neto colocou, vários exemplos de ações, não só do governo. Nós temos aqui um projeto da própria Assembleia, o MOV, que ele certamente é um projeto que está associado a metas do 2050. Nós temos projetos da FEComércio, da Federação das Indústrias, através de Senac, Senai... Convergindo para... Convergindo, apoiando. E o Estado do Ceará também, Renato, ele tem uma grande sorte, assim, digamos... Não sorte, mas um exercício que foi feito. Nós temos vários anos que nós viemos trabalhando planejamentos e sempre com muitas pessoas participando da indústria, da sociedade, da academia, do interior. Isso faz com que exista um alinhamento muito interessante. Então, na hora que alguma instituição que forma um Estado propõe alguma ação, ele, automaticamente, já está um pouco alinhado com as metas do 2050. E como houve essa participação muito ampla na construção e agora vai estar proposta a participação no acompanhamento da execução, certamente que isso vai ser um aprendizado muito rico e a gente tem muita esperança que a coisa vai acontecer conforme o previsto. Aqui é o Questão de Ordem. Eu estou aqui com o professor, doutor da UFC, José de Paulo Barros Neto, que é o coordenador-geral da plataforma Ceará 2050, também com o doutor Júlio Cavalcante, consultor da plataforma e atuou aí como secretário executivo da CEPLAG, governo Camilo, governo Isoto. O doutor Júlio disse algo muito importante. Nós temos que caminhar, corrigir rumos, ter metas, dobrar o PIB, pelo menos deixar o PIB concentrante com a população. 4%, 4%. Mas, doutor José de Paulo, nos últimos anos, apesar dos avanços, nos últimos anos, apesar dos acertos, porque nos últimos anos nós tivemos o quê? Péssimos exemplos de gestão no Brasil. O Rio de Janeiro quebrou, Minas quebrou e o Ceará, muito pelo contrário, fazendo investimentos sólidos com recursos próprios, o fato que os outros estados não conseguiam fazer, quitando, inclusive, débitos com a União, os outros estados na Adplante, mais que isso, crescendo proporcionalmente acima do PIB nacional, isso tudo é positivo, porém, vírgula, mas, não saindo do lugar em termos de PIB nacional e nem em torno de distribuição de riquezas. Continuamos com massa salarial baixa e continuamos com milhares de cearense na pobreza ou na pobreza absoluta, o que é incompatível com esse salto. Ou a gente muda essa equação ou nós não teremos esse salto. Esse Rio Grande, como é que dá, faz esse start? Eu vejo assim. É inovação. A educação, a gente está começando a colher, porque inovação é processo, é tempo. Nós estamos, nós estruturamos um bom parque, temos hoje universidade, blá, 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 começou no CID, as escolas de tempo integral, as escolas profissionais. O Camilo ampliou, é humano, vai consolidar certamente. Inclusive, a meta dele é 100% de escola de tempo integral no Ceará, que ainda não temos e isso é outro, outra contribuição. Mas como é que a gente vence isso? Porque ao longo desse, todo o tempo que a gente caminhou, vamos botar aqui. O plano é para 30 anos. Se a gente pegar os últimos 30 anos do Ceará, claro que o Ceará está dando um salto fenomenal. Mas ainda continuamos muito pobre, a riqueza ainda não chega no interior do Estado, como disse o professor Júlio, é concentrado na região metropolitana. Bom, Renato, eu vejo assim, o que você fala é, não sei, está totalmente contato, está aí, é público. Contraste. Não, não é contraste, é constatado, é um fato. É um fato. É um fato. de grão em grão, a galinha enxupar. Então, assim, ele vem crescendo ainda de uma forma, mas ele vem crescendo. Então, hoje é dois, mas dois é, vamos dizer assim, mas já é dois e alguma coisa. Então, isso é um fato. O que eu vejo é que o Ceará, ele fez grandes investimentos, por exemplo, Porto Pé-Cen, Cinturão Digital, toda essa questão da educação, esse equilíbrio fiscal. Infraestrutura do turismo. Infraestrutura do turismo. Então, assim, e eu acho que hoje o Ceará está preparado para fazer essas mudanças para avançar. E nós temos, agora, nós também temos um passivo muito grande. Por exemplo, o Ceará hoje tem um milhão de analfabetos. É muito. É muito. Só que o quê? Esses analfabetos são analfabetos já adultos. É. Certo? Ou seja, hoje você praticamente não tem criança analfabeta. A não ser... Graças a Deus. É. Então, assim... Vencemos isso. Vencemos isso. Mas nós ainda temos um passivo muito grande. Isso repercute embaixo do salário. Então, nós temos e temos ainda uma ação, uma distribuição de renda muito desigual. O Júlio mencionou aqui uma das coisas que a gente tem que mais trabalhar é para que a gente aumente a base. Você pode ver esses países que são desenvolvidos, que estão econômicamente melhor do que o Brasil. Eles têm uma classe média muito maior do que nós temos. Certo? Não são tão ricos, mas é uma classe média muito maior. Certo? E é o que a gente tem que trabalhar para isso. Para que essa... A gente... A riqueza se expanda. Se expanda. E aí vai ser o ponto. É a produtividade, aí é a inovação, é o empreendedorismo, que vai fazer com isso aí. E, obviamente, são políticas públicas. Certo? De como é que você vai fazer isso aí. Então, por exemplo, dentro lá dos nossos programas, tem as... Lá no Ceará tem como alcançar, pelo menos caminhar nesse sentido. Claro. Nós temos vários programas que vão, por exemplo, para a educação transformadora, educação empreendedora, municípios fortes, que é justamente aumentar a força do interior. Hoje nós já temos coisas que são muito boas. Nós temos hoje quem era aí há 20, 30 anos, tinha que vir para Fortaleza para fazer universidade. Hoje isso não é mais necessário. Pelo contrário, nós temos hoje nossos alunos indo fazer universidade fora, no interior do Estado. e isso, nós estávamos, o que eu digo, aqui de Fortaleza, estão indo para o interior. Então, assim, temos aí, e eu acho que isso é um ponto forte. Você já não tem mais aquela, por exemplo, nós tivemos... Daqui a 30 anos, por exemplo, a casa do estudante não vai ter mais ninguém. Porque não há mais necessidade, a casa do estudante é um reflexo de uma época em que todo mundo tinha vindo para o que tinha que vir. Meu pai morou na casa do estudante. Então, eu vejo isso. Hoje nós estamos com as bases prontas para isso. Precisamos ter um propósito muito claro disso aí, dessa distribuição e envolver todo mundo nessa discussão. Porque esse problema não é um problema só do governo. Esse é um problema das universidades, esse é um problema da iniciativa privada. Ou seja... O governo é o indutor desse processo? É o indutor desse processo. Por exemplo, eu não posso... Como é que eu quero ter um mercado grande para comprar meus produtos, eu sou uma empresa, se eu não tenho pessoas para fazer isso? Então, eu preciso que as pessoas... Eu preciso de uma melhor distribuição de renda, que as pessoas tenham mais recursos para que gire mais a economia. Ampliando essa base. A base. Então, certo. Então, esse é um desafio. Mas acredito que nós temos capacidade disso aí. Temos já várias ações. Por exemplo, temos essa questão do hidrogênio verde, que é um grande... Apesar de que ele não tem uma geração de emprego, mas ele tem uma geração de receita muito forte. Startup, tecnologia... Cadê? É muito grande. Então, assim, o Júlio aí trabalhou... Uma política para impulsionar o empreendedorismo, professor Júlio? Quer dizer, a inteligência, buscar inovação... Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Eu vou dar a deixa aqui para o Júlio, que o Júlio, ele aqui, enquanto secretário executivo da SEDET, a partir até de um... Já dentro da visão de salada de 50, criou uma coisa muito interessante, coordenou o cluster econômico. Eu acredito que é isso que ele vai falar, porque é uma coisa justamente que trouxe essa questão de inovação para o governo do Estado... Desculpa, para o interior do Estado, com outra visão, uma visão de negócio, uma visão de soluções. E isso é muito importante. a gente acompanhou, fomos muito ao interior e eu sempre usava essa coisa assim, porque quando a gente foi, a gente trabalhou muito nas instituições de ensino para conhecer, conversar. E lá tinha uma garotada muito boa. E o Júlio vai fazer a exposição dele. Mas essa turma aí só precisa dar corda, precisa de apoio. E nem a corra muito... Empurrãozinho. Empurrãozinho, porque essa turma aí é muito boa. A gente tem vários e vários... Nós temos inteligência. Inteligência, capacidade. Capacidade. E temos várias coisas de destaque, o Júlio pode falar um pouco disso aí. Então, assim, nós estamos com tudo preparado. Acho que só depende de nós... O BOEG está na cabeceira da pista. O BOEG está na cabeceira. Abastecido. Abastecido. Liga aí, Júlio. Complementos. Exatamente essa história, quer dizer, você colocou muito bem. O 2050, ele exatamente, ele parte de um diagnóstico, como eu disse, e da condição de propor estratégias para que a gente mude essa situação e chegue lá nos 4%. Por exemplo, real, existe a tradução do 2050 que chama mapa estratégico, com uma metodologia, inclusive, conhecida, aonde você tem objetivos em algumas dimensões. Então, aqui em cima, você tem o que a gente chama dos resultados para a sociedade, que é a questão do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ambiental e territorial. E aqui, no lado esquerdo, você tem as cadeias produtivas, que exatamente seriam aquelas cadeias que a gente acredita que, priorizadas no Estado do Ceará, elas podem mudar essa realidade, inclusive. É uma coisa concreta. Concreta. Quais são? Energias renováveis é uma delas. Por que energias renováveis? Porque nós fomos, de novo, diagnóstico, nós fomos pioneiros na energia eólica, na energia solar, no biocombustível, e estamos sendo agora no hidrogênio verde. E temos matéria-prima abundante. Exatamente. Então, outra questão, logística foi também colocada lá como uma cadeia econômica que vai nos ajudar a sublantar essa realidade. Eu tive na Dinamarca, agora, um programa exatamente devendo a questão do offshore, que está relacionado a energias renováveis, mas que tem uma grande dinâmica, uma grande demanda de logística. Nós visitamos um porto que trabalha toda a operação logística da energia offshore. O offshore é aquele... É o mar. No mar, exatamente. Que vai ser demandada pelo hidrogênio verde. que a renda média dentro daquele porto eram 5 mil euros entre o executivo mais alto e o operacional lá, o cara do chão. Vamos ficar com 2 mil, que já estaria muito bom. Também é muito bom. Então, esse exemplo de cadeias econômicas que nós temos aqui uma vocação e uma condição de trabalhar... Isso vai levar a massa salarial e vai ampliar essa base que o professor falou. Exatamente. Do lado meio, aqui nós temos o que a gente chama de capital humano, que no mapa coloca objetivos nessa linha de desenvolvimento exatamente dessa base, fortalecimento, na verdade, que já está sendo feito, da educação, da inovação e tudo. Então, o que aconteceu? Por isso que eu digo que o 2050 já está sendo rodado já há algum tempo. Já no começo do último governo do Camilo, que virou depois o Camilo Isolda, ainda no finalzinho, quando estávamos na CEPLAG, e a gente sugeriu a contratação de uma consultoria internacional para fazer um plano de desenvolvimento econômico, que o Maia deve ter falado aqui do Ceará Deloies. Falou, falou, falou. E aí, esse plano, o que ele fez? Ele pegou essas cadeias econômicas que já estavam lá identificadas no ano de 50 e fez um benchmark. Ele foi, por exemplo, para a Singapura, que tinha priorizado a logística e percebeu que os indicadores que a gente queria melhorar de aumento da riqueza, distribuição da renda, tinham melhorado pelo fato de ter sido trabalhada a logística. Ele foi lá para a Espanha e viu que o agronegócio, usando bem a água, usando bem culturas de alto valor agregado, mudaram a realidade econômica de uma região mais pobre na Espanha do que o Ceará é e com menos água. Então, com base nisso, ele propôs ali oito clusters para serem priorizados no Estado. Olha a coisa interessante. Na pandemia, desses oito, cinco deles cresceram em termos de receita e em termos de emprego. Quais são? A cadeia econômica da saúde é um deles. A logística é outra para entregar o que é a técnica da reformação, que é outro cluster, as energias renováveis e o agro, a indústria de alimentos, a alimentação. E isso continua crescendo. Então, isso já mostra... Nós temos hoje aqui no Ceará uma região que hoje tem uma cultura irrigada, agregando valor com níveis salariais bem superiores aqui, que é a flora, não sei o quê. Exatamente. Aqui no Ceará. A fruticultura. Exato. Você vai aqui na PODI. Você percebe isso aí. Isso precisa fortalecer isso. Agora, por que... Você agrega valor e a massa salarial lá e o espetáculo lá. Por que isso é... Porque começou a educação muito forte lá na época do Sentec ainda, na época do Ariocho. que isso foi transformado em escola profissionalizante. Então, todo esse negócio está acontecendo. Por isso que a gente tem uma lógica bem clara. Agora, o que a gente tem que fazer é continuar realmente focando as ações e mesurando os resultados dessas ações a partir dos objetivos colocados para poder exatamente ter resultado. E aí, fechando, nessa mesma linha, a gente, quando chegou na Sedete, nós nos aliamos com a CSTES e propusemos um programa chamado Cluster Econômico de Inovação, que hoje é o Cluster de Desenvolvimento Sustentável e Inovação, que exatamente parte desses oito vai para as 14 regiões de planejamento do Estado e identifica desses oito quais são os três na região que são mais fortes. Mas não só economicamente, também em termos de formação de pessoas relacionadas ao setor. Por exemplo, o Sertão Central, em Xadá, Xeramuvi, ele elegeu o agro, elegeu a cadeia econômica da saúde e elegeu a tecnologia da informação e comunicação. Uma vez que esses setores são priorizados, a gente trabalhou junto com o setor privado, as empresas que compõem esses setores, nós estamos agora no desenvolvimento econômico, nessa época, e aí levantamos problemas que impactavam a competitividade desse setor na região e os problemas que seriam mais importantes serem resolvidos. E com o apoio dos pesquisadores da região e com as startups que estavam na região, foram desenvolvidas soluções para as empresas da região. O resumo disso foram 121 startups em 14 regiões, 91 pesquisadores trabalhando... Mas isso é um dos caminhos, não é, professor? É uma das ações que está no 2050. Então, de novo, existe uma lógica já colocada e sendo trabalhada nesse sentido. Agora, realmente, o desafio é grande, a gente tem que ficar no pé, tem que acompanhar da importância... Para acelerar um pouco, não é? ...da execução, da governância, do acompanhamento e do alinhamento de toda a sociedade... Eu vou dizer algo aqui, ao encontro do que o senhor disse, o professor Júlio Cavalcante e o professor Zé de Paula. Eu estive aqui como professor da Unifor a proposta... E eu tinha feito um programa sobre o Ceará 2050 com o professor Barros Neto. E aí, o programa tinha sido... Eu gravei um outro e aí eu fiz o link e eu perguntei a ele... A Unifor, por exemplo, ela abriu alguns cursos voltados para profissionais de TI, porque nesse mercado do que já está acontecendo, há uma demanda e há carência de profissionais e os alunos lá, há no terceiro, no quarto, saem empregados com salário na faixa até de 15 mil. Exatamente. Ou seja, isso já está acontecendo. Exatamente. Isso já está acontecendo. A gente está falando aqui que o telespectador pode pensar assim, ah, mas o Renato está falando uma coisa que talvez daqui a... Não é daqui a 30 anos, já está acontecendo. Hoje tem que ser planejado, acompanhado, como disseram. Mas isso já está... Um exemplo interessante, quando a gente fala em turismo de Fortaleza, a gente sempre imaginava o seguinte, o Ceará, o Ceará, o Fortaleza, que é um grande case turístico hoje em Fortaleza, um grande fluxo de turistas, as pessoas procuram Fortaleza, a cidade melhorou, sua infraestrutura, uma vira mar bonita, etc. Mas era o seguinte, o Fortaleza ia para a feira, ia vender Fortaleza, Salvador ia vender Fortaleza, ia vender Salvador, papapá, papapá. A lógica não é mais essa. Eu conversei com o Alexandre Pereira semana passada, comprei com ele. Manaus e Fortaleza. Pronto. Ele lançou, porque agora, a lógica, o Nordeste é o Caribe Brasileiro. Porque quando você vai ao Caribe, você não diz, você vai para a República Dominicana ou vai para Bahamas, você vai para o Caribe. Você vem para o Caribe Brasileiro. Aqui no Caribe Brasileiro, você vem para Fortaleza, depois você vai para Sergipe, você passa para Salvador, vai para Recife, e você faz um périplo pelo Caribe. Quer dizer, você agora vende um conceito de turismo. E Fortaleza está fazendo algo interessante. Está em uma parceria com a Amazônia. Você vem para Fortaleza e depois você vai para a Amazônia. Ou você vai para a Amazônia, depois você vai pegar a praia de Fortaleza, o Caranguejo, passear na Beira Mar, ir para a Barraca da Praia do Futuro. Olha como é um conceito diferente que está em uma parceria. Isso tudo foi pesquisa com o trade. Fortaleza fez agora uma pesquisa inédita sobre o nível de felicidade que o turista sente ao vir. Olha que conceito abstrato. Felicidade. O que é felicidade? Ele gostou, ele se sentiu bem, ele foi acolhido. E esse conceito de felicidade impulsiona o turismo porque ele vai indicar a cidade para alguém, ele volta, ele diz para o familiar e isso triplica o movimento. O resultado disso é que nós tivemos 4,3 bilhões de faturamento no Réveillon, dois dias, uma ideia interessante, que vai ser agora, já, já, vão copiar por aí. E no Carnaval, já uma estimativa, ou seja, o turismo é um case de sucesso. Que é um dos clusters priorizados. Um dos clusters priorizados. Não é isso? E que gera emprego e que movimenta toda uma cadeia, professor. Com certeza. E eu acho que não é, por exemplo, a cultura, a gente tem muito, é muito forte também. Uma das coisas que a gente tem trabalhado, por exemplo, nós temos várias ações culturais, turísticas, que nós exploramos muito pouco. Certo? Aqui no nosso estado. Por exemplo, hoje, talvez, no interior, a coisa mais bem explorada é a Expocrata. Certo? Vamos dizer, quem foi na Expocrata nos anos 80, 90, é totalmente diferente. Hoje é uma estrutura, e que existem outras feiras, outras ações, por exemplo, nós tivemos lá Guaramiranga, que tinha um festival do jazz. Do jazz. blues, que acabou um processo, acho que não se prepararam. Você vê como o conceito do Carnaval de Fortaleza mudou nos últimos anos. Nós temos um ciclo de pré-Carnaval que é um sucesso, que se linkou com o Carnaval, e há muitos anos Fortaleza não é mais uma cidade dormitória, é uma cidade... E, como isso, tem várias ações que você pode usar, o cultural, o culturístico, juntando isso aí. Então, um dos nossos programas é justamente feiras e exposições no Estado, que isso gera... E o religioso. O religioso... Essa questão religiosa. Nós estamos aí com uma beata, e nós estamos em... O Padre Cícero já, já... O Padre Cícero é um fenômeno mundial. Sim, com certeza. Pesquisadores vêm do mundo todo. Nós temos esse case turístico, que é o Padre Cícero, que pode trazer turistas para o Estado. Eu vou dar um exemplo que a gente explora muito pouco. Ou a chapada do Araripe, a questão dos fósseis. Dos fósseis. Isso é conhecido mundialmente, a gente explora... Muito menos disso, o pessoal explora lá fora. Você vai para os Estados Unidos, vou lá aqui dar um exemplo, tem uma árvore aqui que é de 100 anos, aí o cara bota o negócio, aí o cara pega... Não sei quanto tempo e vai ver uma árvore. Exatamente. O primeiro quadro, que é reconhecido pela ONU, no Hemisfério Sul. Pois é. Então, recebeu a chancel. Nós temos esses ativos que precisamos explorar mais. E eu vou dar um exemplo também, no Brasil, o gramado. O gramado, se você pegar gramado, gramado foi tudo construído. Construído. Ali, obviamente, é um trabalho de 20, 30 anos. E muita telecheca. E hoje é que muitos de nós... Natal, gramado, hoje é o que é isso. Está entendendo? Então, assim, nós temos toda uma capacidade. Então, acho que a gente tem cada vez que se profissionalizar, acho que tem que trocar experiências. Acho que o Estado... O Brasil e o Estado foram muito tempo fechados. Então, temos que conhecer e temos que aprender coisas boas. Como também temos... Nós estamos ensinando também. Tem, sim. Então, eu acho que esse é... Eu acho que é muito bom essa questão do Ceará 2050, essa questão da institucionalização. é para que, assim, ele continue essa discussão. Nós não temos... Ali é um plano. O plano já foi entregue ao governo, né? Já foi entregue. Agora, o governo é que vai encaminhar para cá. E aí, você está entendendo? O mais importante é a gente discutir, por exemplo, o desenvolvimento do Estado. Sim. Por exemplo, hoje nós não temos... Nós tivemos durante muito tempo lá o BNB, com a... Como é o nome da... O Etene, o escritório técnico, que fazia muito essa discussão. Hoje, reduziu isso aí. Então, como é que a gente desenvolve o Estado? Então, isso é um debate. Não existe uma fórmula única. Só fazer isso, você vai... Não, é um processo político. Temos muita coisa para avançar e para melhorar e são coisas que já estão acontecendo. E que dão propostas também. Eu citei esse caso do carnaval e do negócio do turismo, que foi uma inovação na visão de atrair turistas, mas é uma coisa que o mundo já faz. A Europa faz isso há muitos anos. Há muito tempo. Para que Fortaleza vai brigar com a Bahia? Não, rapaz, a gente se junta, vamos para o Caribe do Nordeste. Se ele vem para cá, vai para a Bahia, vai para a Salvador, vem para cá. Amazônia e Fortaleza, assim, esse link inteligente. Você vai para a Europa, desce Lisboa, vai para a Paris, Madrid. Lá em Lisboa, você vai a Fátima, depois de Fátima vai a Porto, depois você vai para o caminho de Compostela, vai bater em Assis. Há muitos anos eles fazem isso. Então, acho que... Eu queria agradecer, professor. Professor Zé de Paula Barros Neto. Professor, a Constituição Civil está bombando. Eu ouvi uma notícia aí que o senhor que coordena... Está bombando em Fortaleza. Fortaleza é um caso de sucesso de Constituição Civil. É, Fortaleza... O que se tem de levantar de edifício em Fortaleza, não é um negócio impressionante. É, Fortaleza tem... E, assim, uma coisa interessante, que Fortaleza hoje, na parte de qualidade de obras, ela é referência no Brasil. É referência. É. Então, hoje, as nossas obras são muito bem reconhecidas. O que é desenvolvido aqui... Nós temos boas escolas de engenharia, de arquitetura. Muita coisa de inovação. Os professores são muito bons. Olha aí. Então, eu acho que hoje Fortaleza é uma das referências em construção no Brasil. Que boa notícia. Professor José de Paula Barros Neto, muito obrigado. Coordenador da plataforma Será 2050. E o professor Dr. Júlio Cavalcante, que é um experto também no assunto, consultor, e que foi, assim, ombro a ombro com o nosso querido Maia Júnior, essa caminhada de construção de toda essa ambiência, que é uma ambiência de bons projetos e, principalmente, uma boa ambiência de negócio, porque, senão, você não atrai segurança jurídica, tudo isso, né? Exatamente. O que o senhor tem que ter? Crescimento tem que ser feito com investimento público e privado. Isso. E o investidor, ele quer segurança. Exatamente. O dinheiro dele, né? Exatamente. E o Ceará tem dado também essa demonstração de solidez. Exatamente. Obrigado por ter vindo. Foi muito grande prazer. Muito obrigado, Renato. Muito bom tê-los hoje no programa, fechando nossa semana aqui do programa, iniciando a nossa nova temporada do ano 2023. A gente fica por aqui. A gente volta na terça-feira, porque segunda tem o plenário esportivo, a gente vai debater futebol, rodada do campeonato. Eita, o Ceará ganhou do Fortaleza. Tem muita gente com a cabeça inchada. Nós vamos conversar segunda-feira no plenário esportivo, comigo, com o Graziano, Paulo Cernorães, o Carlos Silva. Na terça, eu volto, com questão de ordem. Até lá. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.